Meu amigo Jack, meu amigo Jack Comprou um carro prateado Ele me disse que essa é a cor, essa é a cor do seu desejo Mas está de olho naquele rapaz Sentado atrás da nossa mesa Eu disse cuidado Jack, as coisas podem não ser assim tão naturais Você sabe que as pessoas às vezes são tão convencionais Ele me deu um carão Meu amigo Jack, meu amigo Jack Comprou um carro prateado Ele me disse que essa é a cor, essa é a cor do seu desejo Mas está de olho naquele rapaz Sentado atrás da nossa mesa Saímos daquele bar e fomos até a praia do futuro O carro de Jack brilhava até mesmo no escuro Mas só não conseguimos encontrar novas emoções Paramos pra mudar o roteiro e inventar o nosso cinema no ar Cinema no ar Meu amigo Jack, meu amigo Jack Comprou um carro prateado Ele me disse que essa é a cor, essa é a cor do seu desejo Mas está de olho naquele rapaz Sentado atrás da nossa mesa Mas está de olho naquele rapaz Sentada atrás da nossa mesa E aí E aí O carro de Jack O carro de Jack Meu amigo Jack, meu amigo Jack Comprou um carro prateado Meu amigo Jack, meu amigo Jack Comprou um carro prateado Meu amigo Jack, meu amigo Jack Comprou um carro prateado Meu amigo Jack, meu amigo Jack Comprou um carro prateado Meu amigo Jack, meu amigo Jack Meu amigo Jack, meu amigo Jack